Música Onde você tá pretendendo ir, Pandora? Me fala Sobe Vai segurar? Olha aqui, Pandora O patinho Você tava querendo subir, que eu vi? Ah, cagou Desistiu, neném Oi, gente, terça-feira Agora são 16h45 Já já eu vou sair Porque eu tenho plantão Ontem, o que eu fiz? Ontem eu dormi Aí eu fui no Pilates Aí eu estudei um pouco e dormi de novo E hoje eu acordei meio dor no corpo Meio estranha Tô bem ruinzinha E aí eu fui no funcional de manhã E depois eu fiquei com a minha neném Ela não é assim tanto não Mas toda vez que ela percebe que eu vou sair Ela não desgruda Você pinteja Hoje tem plantão E é isso, né nenenzinha? É, meu amor É, meu amor Mãe que eu vou te passar as coisas Não pode Eu coloquei roupinha nela Porque tá frio Mas vamos ver se ela vai deixar, né? Veremos pela câmera Né, princesa? Olha lá você Ó aqui, ó Ó Vamos de lá Fala oi Fala oi pros amiguinhos da mãe Fala assim Oi Eu achei a Pandora Eu tô com quatro meses, gente Olha como eu tô gigantesca Eu tô gigantesca Coisa linda Então é isso, pô Vamos ver como vai ser Essa noite Gente, eu tô aqui Agora são as dez e quarenta e cinco E os pés Tá muito tranquilo hoje E já dá pra falar Porque era o pico Se acontecer alguma coisa Daqui em diante É culpa de vocês E é isso Já bebi a Val Também Esperando agora Já já dá dez horas Eu vou comer Onze horas Eu vou comer Graças ao bom Deus Ficou do mar de fome E é isso Hoje a maioria dos casos Foi de gripe mesmo É E um ou outro Foi mais Eu estava de Algo a mais De investigação O meu último agora Precisa de bastante investigação Pra gente excluir tudo Antes de achar que é algo Psicológico Todos os sintomas Que ela me falou Tudo que ela falou Eu peguei Exames Cenas de sangue E tudo Pra gente poder escolher Que não é nada mesmo Porque ela tem Um fator psicológico Associado Que está acontecendo Nos últimos tempos Mas It's To deal Que pequeno Ai gente Esqueci de filmar pra vocês Mas a gente estava Uma delícia E eu repeti A sobremesa Deveria Não Ai gente Fiz errado De novo Que onde Isso é muito gostoso Era pra ver Mas eu comi Um pouco de arroz integral Muita salada E frango Então Tudo bem O pavê Não Não está tudo bem Mas ok Muita salada Muita salada Muita salada Muita salada E aí Muita salada Hello, hello, gente, tô aqui no hospital, tô na poltrona, tá razoavelmente bem, mas os outros setores estão, parece que tá ótimo Vou agora jantar, porque a minha casa tava uma zona aproximadamente na cozinha, como sempre E aí eu não consegui montar minhas comidas Tive que pedir, deixei meu rim, e é isso Tô meio dolorizinha, mas tomando medicação, então tô melhor Tem mais alguma coisa, não, tá Vou comer, assistindo alguma coisa, pra evitar que só tem eu aqui Acordei, galera, tô no meu horarinho, vim buscar a cappuccino pra mim, pras meninas da Enchi Gente, Maria E é isso, poxa Nossa Agora eu comecei a tosse na minha vida Difícil, difícil Eu ainda tô toda burrada, porque da última vez eu cheguei em casa Eu não tinha me lixo no espelho Ai, não dá pra ver, porque se eu olhar aqui Eu tava toda burrada Oi, gente, hoje é sábado, agora são sete e meia da manhã E sim, eu estou nesse maquiado Passei protetor solar com cor, um pouco da base da Mari Maria nos olhos Na sombrita E o lip tint da Nina Secrets E eu tô pronta Às 8 horas o Uber vim me buscar Que eu vou lá no Quem tava no Insta Tá sabendo Que eu vou num evento da Cruz Vermelha Com o Humanitar De rastreio de câncer de pele Então vamos lá E sim, podia ser médico generalista Vai ter um dermatologista discutindo E vamos ver Vai ser das 10 da manhã às 4 da tarde E achei muito legal que eles vão fornecer um dermatoscópio Eu mexi poucas vezes, vamos ver Mas vamos fazer o treinamento antes Parece que a gente tá saindo mais cedo E também Me ofereceram o Uber, fiquei muito feliz E é isso, vamos ver como que vai ser O que der pra mostrar, vou mostrando pra vocês Então bora Ó, efeito ring light 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 Ó, efeito ring light